O resultado final dele, daqui a pouco a gente atualiza para saber onde está o Rostov, agora é vice-lídera, mas faltam três, né? Deve ficar na quinta colocação. O antepenúltimo é se apresentar, Bryn Bevan, o britânico do Cristo Redentor às costas. Tem moral com a torcida ou não? Você tem, né? Estamos vendo ali um torcedor. Braço do Cristo aqui à esquerda. Muita potência, né? Mas com uma queda para fechar. Os dois atletas que tentaram esse salto acabaram falhando. O suíço faltou altura, o britânico sobrou rotação. Então, um foi com força de mais, outro foi com força de menos. Acabou falhando ali na aterrissagem. Também vai ser muito despontuado na nota de execução. É um salto com alto grau de dificuldade, mais difícil ainda do que o russo acabou de apresentar. Porque ele toca na mesa também de forma lateral, mas em vez de um mortal, ele gira dois. Acrescenta mais dificuldade ainda. E aí faltou abertura no final, faltou preparar melhor aquela chegada. O que fez com que o atleta da Grã-Bretanha acabasse falhando. Erros nesse salto ele lamenta, porque sabe que essa queda pode fazer a diferença no final. Dois mortais para trás na posição carpada. Entre as linhas. Se ele tocasse a mão fora da linha, também seria penalizado por isso. E aí a nota vem baixo. Execução baixa, né? Por causa da queda era menos de oito. Ele tem treze e meio. Treze e meio o resultado.